Oi pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui na minha casa pessoal, a Maria! Maria! Mas antes de eu mostrar esse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, arroba Tia Lulu, eu vou deixar aqui embaixo o link. Se inscreve no canal de games do Lucas Filho, no do Tio Lucas, deixa muito like se vocês quiserem que eu traga aqui mais vídeos com a Maria. E Lucas Filho, você está gostando dessa visita hoje? Uhum, tá. Pessoal, hoje a Maria vai fazer um tour aqui na minha casa, ai meu Deus. Pessoal, ó, a Maria já está aqui comigo e hoje a Maria vai fazer um tour sobre a nossa casa. Ah, meu Deus, ela quer chorar. E agora? Será que eu vou ter que ir da mamãe dela vir buscar ela? Não chora, neném da titia, não chora. Luque, o que a gente vai fazer para a Maria parar de chorar? Hein, Luque? E agora? Ó, o Luque adora a Maria, adora a Maria. Né, Luque? Ele adora a Maria, gosta de tomar conta da Maria. Meu Deus, Luque! Eu acho que ele está com ciúme, pessoal. Olha o que ele vai fazer! Eu acho que o Luque está com ciúme. Luque, assim você vai assustar, ele é só uma bebezinha. Pessoal, o Luque está morrendo de ciúme da nossa casa. Eu acho que a minha mãe está calma. Eu acho que agora ela está calma. Fala oi para o pessoal, Maria. Oi, pessoal. Deixa muito like aí no canal da tia Lulu, da minha tia. E... O que é que foi? Você está com ciúme? Ai, meu Deus, ela não está com ciúme. Que tal a gente levar agora a Maria para conhecer a nossa casa, pessoal? Vamos levar ela lá no quarto do Lucas Filho? Vamos! Para ver se ela vai gostar de lá? Vamos! Acompanha, gente! Pessoal, agora eu vou mostrar o Lucas Filho que está aqui. Tão quietinha pela tarde que eu vou pegar ela para mim. O que vocês acham? Vou chamar a lenta. Lucas Filho! Oi! Lucas Filho! Olha quem está aqui! Oi, Maria! Maria, Lucas Filho! A Maria não está entendendo nada, mas eu não quero ele. A Maria vai ficar hoje aqui com a gente. Até quanto tempo? Ah, não sei. Talvez se der situação. Ah, meu. Vamos pedir uma ideia para dar ela para a gente? Uhum. Vamos. Uhum. Mãe, vai lá para conhecer o seu quarto? Que tal? Tá. Vamos aqui. Vem. Vamos ver, Maria, o quarto do Lucas Filho. Mostra aí, Lucas Filho. O seu pai. Maria, aqui tem um cachorro que gosta de pular em camas. Mas esse daqui é minha cama. Este não vai dar a outra. É, acho que eu vou chamar. Este daqui é o meu filho. O seu ano. Vem o meu quarto do Lucas Filho. Né, Maria? Maria, eu escrevi ali. E o meu quarto do Lucas Filho. Hum, que quarto bonito, né, Maria, o meu filho? Sim. Quer pegar Maria um pouquinho? Sim. Vamos sentar ali naquela cadeira que você vai pegar ela. Eu tenho desvio. Você vai sentar aqui? Sim. ó, segura ela olha pessoal look olha pessoal não, ela não vai chorar não ela gostou do colinho do lucas cílio, olha que fofinha Maria, pessoal segura ela Luque, sai daí eu tô pisada demais ai meu Deus, então eu vou pegar ela vou pegar ela eu tô olhando pra luz tá vendo pessoal eu recebi o segundo olha Maria, gostou do colinho dele gostou de passear aqui né filha você gostou que a Maria veio aqui passear na sua casa agora eu vou tentar fazer ela dormir porque parece que ela tá com sono vamos ver se ela vai dormir vamos ver se ela vai dormir ah não, acho que eu não vou pegar não vou cantar outra música deixa eu ver eu acho que é gostando pessoal, olha a música acho que todo mundo tá dormindo ela não eu não vou pegar ela e o Luque, será que vai dormir? não não deu certo Maria, ela dormiu ela não olhou não, não não, não por quê? eu vou pegar tá abrindo o olho pra senhora você vai passar aqui eu não tô limpo mas acho que vou dar certo então ela gosta, que balança. Ela é bem-vinda. Acho que ele tá triste, gente. Ele tá triste porque ele tá pensinho, tá, Maria. Toma ele. E a Lucas, ele faz um colinho negro. Calma aí, Lucas. Pega ele no colinho. Sai da cama. Sai da cama. Não, Lu. Não, senhor. Isso. Ah, não, não. Isso é um sube de ano. É, hoje ele não usa um sube de ano. Ele também ficou no colinho, né, Lu? Agora eu vou colocar a Maria lá na cama pra ela dormir no bebê com o corpo dela, tá bom, pessoal? Já volto com vocês. Olha aqui. Agora eu tô com ela aqui no meu quarto. Mas o Luque não quer deixar, pessoal. Olha só o Luque. Luque, que coisa feia. Não faz isso. É só o meu mencinho. Não faz isso, Luque. É só a Maria, não faz. E acho que ela não gostou do Luque lá, tia. Ela não gostou. Gente, o Luque tá morrendo nesse mundo. E agora? Luque. Não faz isso. Não. Não, Luque. Assim não. A Maria olhando pra ele, pessoal. Olha. Tá pensando. Esse cachorro é doido, pessoal. Esse cachorro da minha tia é doido. É. Tá dando ataque esse ciúme. Olha. Olha. Luque, não faça isso. E acho que a Maria não gostou do quarto da Titi. Ela tá querendo chorar. E agora? E agora? Que boas. Ela acalmou. Ela tá mais calma. Olha. Ela tá mais calma. Pessoal, chegou a hora da Maria mamar. Porque a mãe dela me avisou o horário que ela tinha que mamar. Então chegou a hora. Agora a gente vai tentar dar mamar ela na mamadeira. Deixa eu pegar aqui. Será que ela vai querer, pessoal? Ela tá com uma cara que não tá querendo muito, não. Mariana. Ih, olha o pequeno que ela fez. Ih, ela não recusa mamar, não, ó. Ó. Vou até tentar aqui. Claro, Lúcio. Vamos ver se ela vai querer. Falou mamar, né, irmão? Não, acho que ela não quer. Ah, ela quer sim, pessoal. Botou na boca dela, meu filho. A mamada, minha bonequinha, reborn. Ela, ó. Ai, meu Deus, tá caindo aqui. Jesus. Ó, ó. Também não quer. Lu, aqui. O que você quer, mamar? Mamar? Meu Deus, se eu não tirar a mamadeira, ela não para para correr nem para respirar. Sai, Lu, aqui. Você não mama mais, não. Ih, ele ficou triste. Olha aí, Lu. Olha aí, Lu. Olha aí, Lu. Olha aí, Lu. Olha aí. Lu, você não mama mais. Acho que ele quer mamar. O que foi, né, Lu, você está com ciúme da mamãe? Você está querendo esse nenenzinho para você? Ih, menino. O que você está querendo? Pessoal, eu estou botando a Maria agora para botar, já está na hora dela dormir. E se vocês quiserem mais vídeos com a Maria, vocês deixam muito like aí, vai lá no meu Instagram, me manda mensagem que eu respondo, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Agora é hora da Maria dormir. Tchau, pessoal.